Segura, ê! A mãe ensina o filho a não beber O pai já fala só depois que crescer A igreja diz beber meu filho nunca Mas pra quem levou um pê na bunda e tá sem opção O que é que faz com a solidão? Não tem jeito, é só ela Pra dar jeito na minha vida Ela quem? A marvada pinga Não tem jeito, é só ela Pra dar jeito na minha vida Ela quem? A pinga A marvada pinga Não dá amor, mas pelo menos